E aí, guerreiros? Bom, hoje eu vou estar aqui fazendo mais uma réplica, né? Faz tempo que a gente não tem uma confusão, um funçãozinho no canal. Então vamos lá esclarecer algumas coisinhas aí. Eu fiz o vídeo aí dessa prensinha aqui, né? Porque eu estava usando aquela lá e também lancei aí, todo mundo sabe aí que eu estou fazendo, isso aqui é um experimento ainda, que vai fazer umas alterações, umas melhorias, de acordo com o meu entendimento, sou sobre folga do alicate. Aí, como sempre, né? Tem os borra-bota da vida aí. Entrou um sujeitinho lá no Instagram, dizendo assim, crédito do alemão, tá? O nome do borra-bota é André Barbosa. Bom, eu entendi que já existia. Porque ele falou que já existia uma dessa aqui no mercado. Eu conheço o alemão, assim, por nome e por algumas fotos de máquina que ele já fez. Uma máquina até muito bonita, muito boa. Mas nunca fui no canal dele, sinceramente, para dar uma olhada. Porque é muito corrido. Mas aí a Iris foi lá e resgatou o vídeo e falou, rapaz, já tem uma prensinha mesmo. Aí eu peguei, entrei no canal e dei uma olhada e realmente tem uma prensinha dessa daqui lá. Não igual a essa aqui, do jeito que ele fez lá. Para tirar folga. Normal. Eu, se eu tivesse visto antes, iria fazer essa sim, porque a minha funcionalidade dela é diferente, porque a gente tem que analisar uma coisa aqui. Vamos colocar como exemplo o carro. Qual é o objetivo do carro? Transportar pessoas. Então, esse carro precisa do quê? Do motor, de um câmbio, diferencial, pneu e carcaça. Certo? Quem for inventar um outro carro, não vai poder tirar isso, senão o carro não anda. Então, a funcionalidade do carro, ela tem que seguir esse padrão. O que se pode mudar, são acessórios, modificações, melhorias. E faz a diferença para o cliente escolher. Naturalmente, é isso. Então, se tivesse isso no mercado, se eu tivesse consciência que o alemão já tinha feito, com certeza, eu ia parabenizá-lo. Porque todo mundo que estava usando essa prensa aqui, estava incomodado com o preço e com o tamanho, e tem até pessoas que relataram que já tinham isso em mente para fazer. Eu não fiz, como eu já tinha isso em mente, muitos projetos que eu já tenho em mente, eu só não fiz porque eu não tenho tempo. Aqui é corrido. Aí o cara vai lá e coloca isso aqui. Até aqui não me perturbou, não. Tranquilo. É o direito dele, né? Falar o que ele quer. Só que eu acho que o crédito não é nem dele, nem meu. O crédito, primeiro, vem de quem fez isso. Porque se nasceu aquela prensinha que ele fez, e se nasceu essa aqui, e como vai nascer outras a mais, o crédito é para quem fez essa. Porque foi dessa que veio as ideias depois. Porque isso aqui é como eu digo, não foi feito para tirar fogo do alicate, igual o meu eixo jacaré. Alguém vai dizer crédito é da Motomil? Não. A Motomil é um cacete. Crédito meu, porque eu peguei um eixo que não era para a fiação e transformei ele na fiação. Mas eu tive que pegar o eixo da Motomil. Igual isso aqui. Eu inventei isso aqui? Não. Eu peguei isso, disso daqui, transformei aquilo, como o alemão fez. Então, crédito para quem fez isso. A gente veio atrás modificando as coisas. Provavelmente alguém lá na frente vai pegar uma dessa daqui e vai fazer melhor. É assim que a banda toca. Mas aí, como se não bastasse esse André Barbosa comentar isso daqui, ele foi lá no canal do YouTube e também fez um comentário. Assim, cadê o meu celular? Aí, cara, todo mundo sabe que quando entra na minha casa e me desrespeita, eu mando se fuder rapidinho. Eu não tenho esse negócio comigo não. Eu não tenho a minha palavra não. Eu não falo aquilo que você quer ouvir não. Eu falo aquilo que você precisa ouvir. Ninguém vai entrar na minha casa, abrir minha geladeira, abrir a cerveja, sentar no meu sofá e ligar minha televisão sem pedir para mim não. Então, não vai ser você, André, que vai fazer isso. Então, ele foi lá e escreveu assim. Há mais ou menos um ano atrás, toda aquela teoria sobre a folga de alicate, há mais ou menos um ano atrás, toda aquela teoria sobre a folga de alicate, não podia ser tirada com a base plana, tinha ser vazada. Agora, pode? Eu vou chamar de mim, né? Você desmontou um alicate, mostrou, explicou, na ocasião até gostei, ler mais, fazia sentido. Agora já não faz mais nenhum sentido? Ou seja, está aqui, falando que eu falei uma coisa e estou dizendo outra agora. então, esse André, André Barbosa, olha que legal, ele tem sete anos no YouTube, tem cinquenta e oito comentários no meu canal, sendo que alguns, para encher meu saco, algum, corrigindo o erro de português que, que eu escrevi, é, corrigindo uma conta que eu fiz errada aqui na pressa, de mil oitocentos vezes dois, eu falei que era três e seiscentos, foi na, quando eu fiz a ocasião disso daqui, só que eu quero explicar para você, o André Barbosa, os vídeos que a gente faz aqui, é eles com o meu celular, é na hora do meu serviço, eu deixei de abrir, está tudo organizado aqui, não é porque eu não abri, eu, se você procurar no meu canal, não tem nenhum videozinho com maquiagem, com edição de vídeo, é tudo ao vivo, tudo na correria, tudo pauleira, então é passivo de erro, tá, a gente erra, eu não sou perfeito, ainda mais quando eu estou aqui, gente chegando, me perguntando, então cara, vai se lascar, você é burro, cara, então para, para começar, você tem que primeiro analisar, eu já cansei, vocês passam vergonha, porque vocês querem, antes de abrir a boca, para falar merda do meu canal, pensa bem, cara, eu não tenho 15 diploma, à toa não, meu diploma não foi comprado, eu já falei, eu falo aqui com autoridade, tá, porque eu passei, a metade da minha vida, dentro da porra de um Senai, não foi à toa não, não foi para escutar a merda, de um carinha de mochileiro, que vem falar coisa no meu canal não, então você pensa bem, no que você vai falar, porque vai ter troco, como está tendo, então você tem sete anos no YouTube, não tem um vídeo, cara, se você é tão bom, por que você não faz vídeo em sete anos, você está aqui para criar confusão entre profissionais, eu só tenho que te agradecer uma coisa, graças a você, eu conheci o trabalho do alemão, e ele está de parabéns, admiro pessoas, cara, que criam, que inventam, não preguiçoso que nem você, que só senta no canal dos outros para criticar, você está querendo arrumar confusão entre profissionais, você não vai fazer isso, nós somos pessoas maduras, inteligentes, não perdemos tempo com isso, pessoa que nem você, tem dois caráter, puxa saco que defende um cara, tem orgulhas e dentes, e o resto não presta, se você não gosta de mim, eu já falei para você, presidente Wenceslau, rua Nicolino Rondó, número 390, só me avisa para me esperar, para a gente conversar, não fica aí, porque a tarde celular, todo mundo é macho, então vamos lá, aí ele falou isso aí, por quê? porque lá naquela época, quando eu estava com esse suporte aqui, eu falei que tinha que empurrar o eixo, e nesse aqui, ele viu, essas duas pecinhas aqui, e eu tirando folga aqui, desculpa, aqui, aí ele falou, então agora pode ir no plano, então seu jumento, seu burro, eu vou te mostrar um negócio aqui, não era nem para explicar isso aqui agora, porque como eu disse, isso aqui, eu sou de qualquer jeito, para fazer um teste, para mim, e depois dando certo, eu ia fazer para a produção, mas já que você tocou no assunto, eu vou estar explicando, não por você, porque você não vai entender, você é burro, você não sabe nada, você só vem para criticar, mas em respeito aos meus seguidores, para você ter uma ideia, se meu canal não fosse tão ruim, não tinha pessoas, que só assistiram nossos vídeos aqui, se formaram afiadores, eu tenho um monte de gente, que só assistiram nossos vídeos, se tornaram afiadores, porque eu duvido, cara, que exista no YouTube, um canal, de conteúdo de afiação, igual o nosso, a gente não mede o esforço, para levar conhecimento, as pessoas, se você olhar, os meus comentários aqui, os retornos, que as pessoas dão, mil, eu tenho, nove mil, nem sei que um seguidor, eu tenho, vamos supor, que eu tenho nove mil, oito mil, novecentos e noventa e nove, são pessoas, que falam bem, e um, que nem você, fala um merda, mas você nem conta, eu só estou aqui, em respeito, a esses outros, seguidores, que estão aí, dispostos, a escutar, o que eu estou falando, você não, você deve ter até desligado, o vídeo já, mas eu vou continuar falando, então eu vou estar explicando, a funcionalidade daqui, para você, para esclarecer, que você falou bosta, cara, então quando você for, falar alguma coisa, pergunte que eu te explico, fala cara, mas você não falou, que era plano, é plano e eu estou vendo agora, aí eu com o maior prazer, de te explicar agora, então eu vou estar explicando, de uma maneira grosseira, porque você, tem que ouvir isso aí, tá, então vamos lá, continua do mesmo jeito, de antes, tá, eu continuo falando, que o eixo, tem que descer assim, beleza, então vamos lá, ele questionou aqui, isso aqui estava plano, né, eu estava tirando o alicate plano, isso aqui para retirar a folga, e no outro vídeo lá, era uma pecinha, que eu tirava a folga, igual a esse aqui, ó, bom, olha aqui, o que ele falou que é plano, eu vou pintar aqui, tá André, eu acho que cego você não é, né, eu sei que burro você é, mas cego não, então pintei, eu vou falar bem explicadinho, André, para você, porque você não vai entender, os outros aí que estão acostumados, já devem estar entendendo, mas você é burro, eu vou estar explicando bem devagar, vou pegar uma lixa, colocar no lado plano aqui, tá plano, se isso aqui for plano, que nem você falou, André, quando eu esfregar aqui, vai ter que tirar toda a tinta, não é, então vamos lá, ó, coloquei plano, o que você viu aqui, meu amigo, que aqui é ovalizado, aqui tem uma leve, um leve raio, tá vendo, se fosse plano, jumento, essa tinta sairia, então, continua o mesmo propósito de antes, porém melhorado, sabe por quê? Eu vou estar explicando por que que eu fiz assim, o eixo, como eu disse, ele atravessa, duas mesas, a mesa superior, a mesa gira ao redor do eixo, a mesa inferior, o eixo, ele é travado, não gira, beleza? Tá, aonde sofre atrito, o André Jumento? Na mesa, e se move, então quer dizer que aquele, aquele eixo que está travado lá embaixo, vamos supor que ele tem 5 milímetros de diâmetro, ele entrou prensado, com o tempo, onde tem atrito, não vai ter mais 5 milímetros de diâmetro, vai ter 4, 4 e 8, 4 e 7, e cada vez que você for abaixar o eixo, ele não vai prensar mais embaixo, por isso que tem muito alicate que tem folga em cima e embaixo, então tem que você dar uma arrebitadinha lá atrás, para ele inchar também, desse jeito que eu fazia antes, ele não arrebita, porque o eixo desce lá dentro, aí vai ficar as duas mesas, um folga, e você não vai tirar nunca a folga desse alicate, sendo que aqui, você vai entender agora, burrão, aqui não, aqui ele tem uma leve caidinha, quando ele chegar a bater aqui, ele já desceu, ajustou, e quando ele bater aqui o final dele, por ele não ser vazado, que nem esse, que nem era aquele anterior, ele vai bater aqui, vai arrebitar, inchando a cabeça, deu para entender? ou quer que eu mande um e-mail para você certinho, ligue para você, se quiser você passa o seu telefone, então André, antes de você falar bosta cara, analisa a situação, você não está mexendo com um cara bobo não cara, eu tenho 56 anos, eu só não frequentei escola técnica, quando eu estava no útero da minha mãe, eu saí de lá, já saí fazendo curso, eu não perco o meu tempo, fuçando, criando confusão, faça a mesma coisa, faça algo produtivo, se você não sabe, pergunta, a gente explica, mas não vem no canal dos outros, criar picuinha entre profissionais, que está aí perdendo, separando um tempinho, da sua hora de trabalho, para levar conhecimento, a pessoas interessadas, e de quebra você também vai ter conhecimento, porque, você falou aqui, há um ano atrás, você viu esse vídeo, então isso quer dizer, que você é inscrito no meu canal, um ano atrás, puta que pariu, o que você está fazendo aqui cara, se eu não presto, se tudo que eu falo para você, não tem relevância, não é interessante, é tudo errado, rala peito cara, é que eu falo para todo mundo, não gostou do meu canal, vaza bicho, o que você está fazendo aqui, e você foi lá no meu Instagram, encheu o saco, minha filha passa quase o dia inteiro, ela trabalha em duas profissões, tem o maior capricho com o meu Instagram, que eu não sei mexer naquele trem, ela que mexe, para levar conteúdo para você, e você vai lá, querer jogar merda no ventilador, para te ferrar rapaz, aqui não, vaza daqui cara, você não tem o que fazer, que eu estou fazendo aqui, você vai lá, eu vou usar meu inimigo, eu vou dar certo, eu vou usar meuнит daqui, eu vou usar meu thêm, eu vou usar meu efeito, e eu vou usar meu leftos,